Olá, tudo bem? Hoje vou estar demonstrando aqui como fazer um arco-íris. Eu vou estar usando tinta a óleo, vou estar usando o pincel número 14, cobre da série 441 e vou estar usando as seguintes tintas. Vou estar usando o magenta, depois na sequência o vermelho, depois o laranja, o amarelo, o azul fitálico, depois o verde e depois para eu conseguir estar fazendo o violeta eu vou estar misturando um pouquinho do magenta com um pouquinho do azul ultramar. E também vou estar fazendo aqui um degradê. Esse degradê seria para não estar mostrando as linhas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu vou passar o magenta. Agora do magenta eu vou passar pelo vermelho. sempre limpando os pincéis, quando for mudar de curva. Eu vou estar utilizando um pincelzinho zero da série 062 da Equilex para estar fazendo, porque ele está limpo, certo? Eu vou estar fazendo aqui o degradê. O degradê é nada mais misturar uma tinta na unha. Eu vou misturando o pino, o magenta com o vermelho para tirar a unha. para as duas coisas se fundirem. Vou colocar o pincel. Continuar. Agora eu vou passar o laranja. Isso aqui é um pincel. E assim? E assim? Tchau, tchau. E aí? E aí? Olha, agora eu vou fazer a última parte aqui do arco-íris, eu vou estar usando o azul-violeta. Para eu enxergar essa cor violeta, que eu não tenho ela aqui, eu vou estar usando o azul ultramar com um pouco de magenta. Bom, essa foi a técnica que eu usei para estar fazendo o arco-íris, então foi o simbolismo para estar simbolizando as cores do arco-íris e tudo ficará bem. Muito obrigado! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto